TV Artilheiro Gabriel, o Aloysio Lima pergunta o seguinte Ele fala que o torcedor do Fortaleiro está preocupado com o tomamento do clube O que vocês, atletas, projetam para essa reta final de campeonato? A gente entende a preocupação do torcedor Por não ter conseguido a vitória nesses últimos jogos Mas a gente está trabalhando firme Estamos buscando fazer bons jogos A gente sabe que o resultado não está vindo Mas está tendo empenho de todos, do clube Dos jogadores, comissão técnica Para que nós possamos chegar à nossa vitória E consequentemente sair dessa situação incômoda que o clube se encontra O Leandro Terno da Rosa Fiatar de Tricolor Pergunta se faz diferença o Santos ir com o time vinte para enfrentar o Fortaleza E no que o time pode se beneficiar nesse cenário Eu acho que o Santos é o Santos O Santos tem um padrão de jogo com o Kuka E independente de quem jogue Eles não vão mudar o padrão de jogo deles Claro que pode mudar as características de cada jogador Mas o padrão tático de jogo não vai mudar O Ivan Bezerra fala o seguinte Para atingir uma pontuação de segurança Para que o time fique na Série A Dos oito jogos que restam Precisa ganhar quatro e empatar mais outro Isso mais motiva vocês? Causar aflição? Como está o grupo? Eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo Vitória por vitória E vendo como é que está a tabela A gente não pode pensar em ganhar quatro jogos Primeiro a gente tem que pensar em ganhar o primeiro O segundo Para depois pensar na pontuação lá na frente Então é jogo a jogo Para finalizar o Alisson Azevedo Ele fala novamente dessa questão do Santos alternativo Que isso pode não ser garantia de vitória Mas o que é que é mais fácil? É realmente estudar um time titular Ou mudar esse estudo para um segundo time alternativo? Como eu falei O Santos tem um padrão de jogo O que pode mudar são as características de jogadores E o pessoal Se for um time alternativo Quem entrar vai querer demonstrar para o Cuca Que pode estar jogando Então é difícil saber quem vem Mas a gente tem que pensar no nosso aqui Também todo mundo com certeza está preparado para o jogo Para que nós possamos ganhar o jogo Que a gente está precisando Então a gente tem que pensar em nós aqui também TV Artilheiro Mas a gente tem que ser E o que você faz É um time